Pessoal, vamos falar do Bolsonaro, que vai cortar mais imposto. Tem uma excelente medida dele isso e que vai ajudar ele na eleição. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Sete, Lou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Bolsonaro está planejando mais corte de impostos. Ele quer fazer corte de imposto a estrangeiro em renda fixa, o que ajudaria os estrangeiros a investir no Brasil, traria mais dinheiro lá de fora para cá. É uma medida bacana. É o que eu falo para vocês. Ah não, mas é um corte de imposto que não vai me afetar, vai afetar outras pessoas. No final das contas, meu amigo, toda a sociedade paga por todos os impostos. A verdade é essa. No momento que o governo cobra imposto de qualquer pessoa, esse imposto acaba sendo repassado para todas as pessoas na cadeia produtiva, porque a sociedade é uma só. A verdade é essa. Então, acho excelente isso daí. Então, mais uma medida positiva. Outra coisa, ele está preparando um outro pacote de corte de impostos do IPI. Vocês lembram dessa história? O Bolsonaro fez um corte de impostos linear no Brasil para todos os produtos. E aí o que aconteceu? O pessoal da Zona Franca de Manaus reclamou pelo seguinte, porque, ah, mas a gente aqui, a nossa vantagem, a vantagem da Zona Franca é justamente não ter IPI. E aí, agora, como o IPI reduziu no resto do país, a nossa vantagem aqui diminuiu. E o Alexandre de Moraes, lógico, imediatamente achou isso injusto, falou que não pode, não sei o que lá. Não existe isso. Como é que pode essa ideia de, ah, não, benefício tributário válido, direito adquirido sob diferença tributária? Não tem lógica nenhuma isso, meu amigo. Realmente não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Mas o Alexandre de Moraes querendo sacanear Bolsonaro, como sempre, negou essa diminuição do IPI. O que o Bolsonaro fez? No final das contas, ele vai fazer agora uma redução de IPI especificando as categorias, excluindo exatamente as categorias das coisas que são fabricadas no polo de Manaus. Ou seja, o que já é fabricado lá em Manaus, que é basicamente automóveis, motos, televisores e algumas outras coisas, não vão ter redução de IPI. Ou seja, quando você for comprar uma televisão, for comprar uma moto e tiver que pagar mais caro por ela, lembre de agradecer ao Xandão Cabeça de Piroca. A culpa é dele, né? Enfim, mas de qualquer forma, vai ter redução do IPI de outras coisas, o que é algo excelente, né? Agora, é lógico que o pessoal da esquerda tende a chorar aqui, né? Fica chorando aqui. Não, porque apesar disso, apesar dos cortes de impostos, a carga tributária segue recorde e coisa e tal. E, de fato, a arrecadação do governo subiu, no final das contas, em junho, justamente, é aí que está o erro desse pessoal, né? Eles assumem que, ah, não, Bolsonaro está diminuindo imposto, isso não está fazendo diferença. Não, é lógico que faz diferença. A questão toda é justamente a curva de Laffer, né? Você diminuir imposto, você arrecada mais. No final das contas, por quê? Porque mais gente pode contribuir com o imposto, você tem um incentivo maior para as pessoas participarem disso, né? É lógico, do ponto de vista da ética libertária, isso não quer dizer absolutamente nada. Todo imposto é roubo, não importa o tamanho do roubo, não deixa de ser roubo, não pode ter imposto. Então, mas, de qualquer forma, é melhor imposto menor do que imposto maior. Então, excelente a forma como o Bolsonaro está lidando com isso daí, de diminuir impostos, e é lógico que ele está usando isso com trunfo eleitoral, e está fazendo muito bem, né? Muita gente vai acabar votando nele exatamente por isso, o que faz muito certo. E, curiosamente, mesmo com diminuição de impostos, mesmo com gastos extras, como a pandemia, como a PEC das bondades, essas outras coisas aí no meio do caminho, a dívida pública tem trajetória de queda, o que significa que, sim, em princípio, o Bolsonaro tem se mantido dentro do teto de gastos. Porque, lembra, essa é a ideia do teto de gastos. O governo está limitado a não gastar mais do que um determinado valor para justamente não aumentar a dívida pública. Se a dívida está caindo, é porque Bolsonaro está forçosamente dentro do teto de gastos. Enfim, de novo, eu continuo com o pé atrás com a PEC das bondades. Vamos ver como é que isso vai chegar no final do ano, a contabilidade final disso. Mas tudo está parecendo muito bem até aqui. Parece, realmente, que Bolsonaro vai conseguir botar a PEC e ainda diminuir a dívida. Qual o segredo do Bolsonaro? Como é que ele consegue fazer isso? Simples, diminuindo o tamanho do Estado. Ele, por exemplo, fez muito poucos concursos, não quis aumentar o Estado em forma nenhuma, não inventou novas coisas para aumentar o tamanho do Estado. E só isso basta, porque, à medida que os funcionários públicos vão aposentando e não vão sendo repostos, você tem uma diminuição do Estado só aí. Esse é o segredo. É assim que você sai disso daí. O Estado é sempre um carrapato que parasita a sociedade. Ele não tem nenhuma utilidade para a sociedade. Então, quanto menor esse carrapato, melhor. Tira um pouco do sangue dele, limita o sangue que vai para o carrapato, que a sociedade toda passa a funcionar muito melhor. E o Guedes está dizendo que o Brasil entrou no início de um longo ciclo de crescimento econômico. Muito bom. Eu concordo. Acho mesmo que vamos passar por alguns anos muito bons nos próximos anos. É lógico, o importante é ser um crescimento sustentável, muito mais do que ter um mega crescimento e depois a queda. Mas eu tenho a expectativa que sim, nós vamos estar muito bem nos próximos anos. O único risco que a gente corre, eu acho que é um risco improvável, mas seria o risco do Lula ganhar a eleição. Aí, meu amigo, já viu, né? Vai tudo para o saco. Bom, e essas ações todas do governo na área econômica têm gerado um aumento da aprovação do governo, que foi a 41%, e com tendência de alta segundo os institutos de pesquisa. É lógico, o pessoal aqui é todo mundo esquerdista, então eles falam que não, que é limitado, é Bolsonaro, mas não vai dar tempo de Bolsonaro atingir Lula e coisa e tal, mas não sei o que lá e coisa e tal. Na verdade, é aquela lorota que a gente sabe que na verdade Bolsonaro já está na frente de Lula há muito tempo. Esse pessoal aqui está vivendo na bolha deles. Mas, enfim, de fato, o fato de eles estarem observando isso nos números mostra o quanto que tem de verdade ali. A Vera Magalhães fala aqui que não que rejeição mostra que distância entre Lula e Bolsonaro pode cair, mas aí ela fala assim, não, porque Bolsonaro não vai ser eleito porque ele tem uma rejeição muito grande. Eu acho que a Vera Magalhães nunca participou de eleição, porque na verdade a taxa de rejeição é uma idiotice sem sentido. Mesmo a taxa de pessoas que vão votar no candidato costuma mudar. A rejeição, então, é totalmente ignorada. Você vê casos disso. Em 2018, inclusive, Bolsonaro era altamente rejeitado em 2018 e, no entanto, ganhou. a questão toda é essa, quando chega no final que a pessoa tem que escolher alguém, no final das contas, vai acabar ignorando essa coisa de rejeição e escolhendo o menos pior. Como diz o Zeca Ferreira nessa reportagem aqui do Money Times, a disputa vai ser definida pelo eleitor pragmático que vota com o bolso. Eu concordo com ele, aquilo que eu falei, a economia é o que vai definir. Eu acho que Bolsonaro ganha de qualquer jeito, mas se a economia estiver bem, é muito difícil ele não ganhar. E tudo está levando a crer que sim, vamos ter deflação nos próximos meses, o que vai dar notícias no noticiário o tempo todo, queda de preço e coisa e tal. É lógico que a imprensa vai tentar lembrar que deflação é ruim e coisa e tal, mas, no final das contas, isso vai soar positivo para o consumidor brasileiro. A economia está crescendo, empregos estão crescendo e aquilo que a gente viu, esse é o nó que o Bolsonaro deu no Lula, porque Lula planejava atacar Bolsonaro justamente na questão econômica. Com a economia melhorando, com a PEC das bondades e a redução dos combustíveis, não tenho o que dizer. Não vai ter onde ele fazer alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.